Bug na câmera do Pixel 3, iPhones com calendário bugado, Oppo é acusada de burlar benchmark, Huawei promete smartphones 5G dobrável. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora! Fala, galera! Tudo bem com vocês? As câmeras dos smartphones da Google sempre deixam os consumidores empolgados e não foi diferente com os novos Pixel 3 e Pixel 3 XL. Mas alguns usuários que já tiveram acesso aos novos aparelhos da empresa estão fazendo uma reclamação bem inesperada. Eles não estão conseguindo salvar as fotos tiradas com o celular. Ainda não se sabe exatamente o que leva à falha, mas existem algumas suspeitas. A maior parte dos casos indicam que o problema acontece quando o aplicativo da câmera é fechado logo após tirar uma foto, indicando que alguns processos internos ainda estão acontecendo e o fechamento súbito força todos eles a pararem. Outros usuários contam que desativar a função 12 de economia de bateria resolve o bug. O Google ainda não se posicionou oficialmente sobre o problema. Tanto o Pixel 3 quanto o Pixel 3 XL trazem diversas funções inovadoras de fotografia, como o modo Night Sight, que permite fotos cristalinas em ambientes escuros e ou noturnos sem a necessidade de um flash. O horário de verão era para ter começado no último final de semana, mas a legislação foi alterada por um decreto para reduzir o período em duas semanas, começando no primeiro domingo de novembro, no dia 4. A mudança foi anunciada com bastante antecedência, mas mesmo assim alguns sistemas bugaram, incluindo o iOS da Apple. Como alertado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do .br, nick.br, mesmo com o anúncio prévio, as alterações nas regras poderiam causar transtornos nos sistemas informatizados, que têm as alterações do horário de verão padronizadas há 10 anos. Algoritmos criptográficos e sistemas de registro de logs são exemplos de componentes sensíveis a erros em ocasiões de mudança no fuso horário local, como os que podem ser causados pela alteração da entrada ou saída do horário de verão. No caso da operadora TIM, por exemplo, o sistema não alterou as datas de início do horário de verão e acordou muitos brasileiros uma hora mais cedo na última segunda-feira. Já no iOS da Apple, alguns usuários notaram que o calendário está marcando o feriado de finados na data de 1º de novembro, e não no dia 2, que é a data correta. Os erros encontrados parecem também estar ligados às alterações do horário de verão, uma vez que usuários das regiões brasileiras norte e nordeste, onde não há mudanças de horário, reportam que o calendário está marcando o feriado adequadamente. Alguém aí também notou essa confusão no calendário da Apple? Fraudes nos sistemas de garantia dos smartphones da Apple é algo que há anos vem dando milhões de dólares de prejuízo para a empresa. Na semana passada, o The Information publicou uma reportagem que mostrava um sofisticado esquema de fraudes em que criminosos roubavam ou até mesmo compravam iPhones, removiam deles componentes como processador e placa-mãe para vender por fora, colocavam componentes falsos no lugar e então levavam os aparelhos até a assistência mais próxima para que fossem consertados e depois revendidos. E a melhor forma criada pela empresa para se proteger dessas fraudes é uma ferramenta chamada internamente de Zombie Check. Ela é uma ferramenta bem simples, basicamente um cabo comum com um conector lightning em uma ponta, um leitor de número serial e um conector USB na outra ponta. Para funcionar, basta conectar o Zombie Check a um Mac, rodando pelo menos o Mac OS 10.8.5 e conectar a outra ponta no iPhone que vai ser analisado. O grande diferencial do acessório é que, ao contrário da maioria dos leitores de número serial, não é necessário que o aparelho esteja ligado, pois ele começa a puxar o número serial do smartphone direto da placa-mãe, não necessitando de nenhum tipo de processamento de dados do dispositivo. De acordo com documentos internos obtidos pelo site MacRumors, a ferramenta foi distribuída para assistências em todo o mundo a partir de fevereiro deste ano. E, ainda que ela não consiga identificar 100% das fraudes, já tem ajudado a empresa a se proteger de vários golpes. Mais uma empresa está sendo acusada de adulterar resultados de testes de benchmark. Depois da Huawei ter que se explicar sobre resultados de análises do P20 e do P20 Pro, agora é a Oppo que está sendo alvo de polêmicas. Recentemente, a empresa anunciou o seu Find X, um dos aparelhos melhores pontuados nos testes da 3DMark. Explicando de uma forma diferente, o aparelho fazia uma espécie de overclocking para ter um melhor desempenho, o que não é compatível com a potência de uso normal. Para comprovar a questão, a Ueli, que é a empresa que detém o benchmark 3DMark, utilizou uma versão privada, fora da loja da Google, e obteve um resultado diferente. Ambos aparelhos estavam ao menos 41% melhor com o sistema de reconhecimento, configurando a fraude nos testes. O Find X era apontado como o quarto melhor aparelho da lista da 3DMark. A Ueli ainda informou em seu site que a Oppo oficialmente confirmou que existe mudança de desempenho, mas que o objetivo não era mascarar nenhum teste. Em setembro, o presidente da Huawei prometeu lançar em 2019 um aparelho ao mesmo tempo dobrável e com conectividade 5G. Agora, a mesma afirmação foi feita com ainda mais precisão pelo CEO da fabricante chinesa, durante um evento de lançamento do Mate 20 Pro. O executivo prometeu o inovador aparelho para junho do próximo ano. Segundo o próprio executivo, inclusive, os smartphones dobráveis podem substituir completamente os computadores, tendo em vista que eles poderão ser guardados no bolso do usuário e, quando retirados para utilização, poderão expandir suas telas para o tamanho de um tablet. A Huawei é apenas uma entre diversas empresas na corrida para lançar um smartphone dobrável. A Samsung, por exemplo, deve apresentar algo dentro desse conceito no Samsung Developers Conference, no dia 7 de novembro. Um aparelho definitivo pode ser mostrado pela empresa sul-coreana durante a CES 2019, que acontece em Las Vegas no mês de janeiro. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. E por hoje é só, pessoal, mas esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo! Tchau! 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 Tchau!